Seja bem-vindo, eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você o tênis Adidas AdPower Barricade 8. Ideal para o tênis, o tênis Adidas AdPower Barricade 8 é compatível com o MiCoach, que avalia os dados do seu desempenho. O cabedal contém material sintético e mesh para maior ventilação. E o solado contém AdWare 6, que resiste a abrasão. A intersola possui Adprene, Adprene+, e Torsion, que amortece os impactos, concede flexibilidade, proteção e adapta o movimento do pé ao solo com mais equilíbrio, dinâmica e impulso. Compre o seu e tenha as melhores vitórias nas quadras. Para mais informações sobre este e outros produtos, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!